O projeto teve três pilares, que foram legalização do grupo do MMR da cidade de Nhamban e o movimento das mulheres para o desenvolvimento rural do distrito de Nhamban, realização de capacitação dos membros do movimento e desenvolvimento do programa de feiras municipais. Como resultado da implementação do Pilar de Legalização do Grupo das Mulheres, criou-se o MMPDRDI, que é constituído por 32 mulheres e visa fortalecer os seus membros a ampliarem suas habilidades de empreendedorismo e contribuir para o desenvolvimento da economia ao nível do distrito de Nhamban. Para tal, foi necessária a realização de várias assembleias para a aproxão dos estatutos do movimento e foi um processo participativo e dinâmico. Com estatutos elaborados, seguiu-se o processo de os membros eleger as representantes dos órgãos sociais. Os DRPs visaram fortalecer as capacidades das comunidades camponesas em termos de planificação, análise, tomada de decisões, assim como ações que visam o melhoramento da situação em que se encontra. Nesse contexto, nos DRPs, as camponesas e camponeses identificaram os problemas com que deparam no desenvolvimento das suas atividades agrícolas, propuseram soluções de resolução dos problemas identificados e estabeleceram prioridade direcionada às atividades produtivas, tendo uma perspectiva de desenvolver linhas de negócios. O treinamento do grupo do MMPDR-DI em matéria de produção de adubos e pesticidas orgânicos, agroprocessamento, as capacitações em criação e administração de empresas, higiene e manipulação de alimentos, assim como contabilidade e criação de grupos de poupança, auxiliou os membros a serem capazes de diversificar os mercados de comercialização da produção, reduzir a dependência do uso de adubos e pesticidas inorgânicos, melhorar a planificação das suas atividades, assim como aspectos relacionados à higiene. Eu gostei muito de eu estar nesta formação, porque pelo menos já tenho uma noção de como fazer, pelo menos para criar uma pequena empresa, já vi como posso fazer os meus registros. Música 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 A realização de férias municipais como último pilar, constituiu um dos mecanismos para as fundadoras explorar seus produtos e criar outras oportunidades de renda. Assim, as férias proporcionaram condições de as fundadoras do movimento das mulheres comercializarem produtos resultantes das linhas de negócios estabelecidas durante a implementação dos DRIPs, do programa de treinamento e capacitação. Música Música Convido a todos que estão na Praia do Tofo, nas suas sombras, para participar da Feira Urbana de Inhambana e dizer que amanhã, dia 3, feriado, teremos mais uma edição aqui no mesmo local. Música 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 Música